Olá pessoal, aqui é a Inara começando mais um vlog pra vocês. E hoje eu vou começar a decorar e organizar a minha lavanderia junto com vocês. Então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas ideias que eu tive pra deixar a minha lavanderia mais bonita e organizada. Com ideias faça você mesma, que você pode reproduzir na sua casa. Então a gente vai fazer móvel juntos, um móvel que eu quero criar lá pra lavanderia pra conseguir organizar os meus produtos de limpeza, os cestos de roupa suja também. Acho que vai ficar muito legal. A gente vai fazer também uma parede toda lindona, usando um material super simples, que depois eu vou mostrar pra vocês. A gente vai fazer também uma cortinha pra colocar embaixo do tanque. Vou compartilhar com vocês também como você pode fazer. Usando as vezes coisas que você já tem aí na sua casa, reaproveitando materiais. Então eu espero muito que vocês gostem. Se você gosta de vídeos de decoração, de organização, já deixa o joinha pra mim. Se inscreve no canal também se você ainda não for inscrita. E bora lá então começar a colocar a mão na massa. Bom gente, então eu vou começar fazendo o móvel, montando o móvel que eu falei pra vocês que eu quero criar lá pra lavanderia. E pra isso eu encomendei essa chapa de compensado. Ela tem R$2,20 por R$1,60. E eu vou medir e cortar ela pra fazer o móvel. Vou mostrar tudo pra vocês. Então vamos lá. I went by your house, what a big mistake. But for a while I thought that I wouldn't break. I need something else to clear my head. Someone to tell me how to live instead. Just open your eyes and take my advice. Stop pulling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Okay, try to be brave. You'll have so much to save. Take control of your own life. Right now, every mistake makes you feel like a fake. Take control of your own life. Olha só, eu posicionei aqui no chão pra vocês verem como vai ficar. Mas eu já vou começar a montar daqui a pouco. Preciso terminar de lixar ainda. Mas olha, todas elas tem o mesmo tamanho. E eu fui baseada nesse excesso de roupa suja que eu vou colocar ele aqui nesse espacinho. Depois vocês vão ver. Então só pra vocês terem uma ideia. E todas eu cortei do mesmo tamanho pra facilitar também. Olha só, já comecei a montar o móvel. E como vocês viram, ó, eu tô passando cola branca pra poder unir as madeiras pra depois parafusar. Então eu tô usando essa cola branca aqui, ó, com as cores. Que ela é extra forte. Então o que eu fiz? Aproveitei os meus puffs pra conseguir manter elas em pézinho retinho enquanto a cola seca. Então eu vou terminar de montar o caixote. E aí eu parafuso. E aí fica só a do meio depois. Então vamos lá que eu vou mostrando pra vocês. E aí E aí E aí Tchau. Prontinho, gente, olha, acabei de montar, aí eu cortei também numa tábula pra colocar aqui no meio, e fazer duas prateleirinhas, porque aqui eu quero colocar produtos que eu uso pra lavagem das roupas, sabe? Então aqui eu deixei um pouquinho maior, porque geralmente a maçante ele é bem grandão, então eu deixo ele aqui embaixo, aqui eu coloco outros produtinhos, prendedor de roupa, essas coisas, e então ficou assim. Essa tábula aqui eu fiz ela bem estreitinha pra caber direitinho aqui, ó, então ela tá bem firme, sabe? Mas eu ainda vou colocar dois parafusinhos desse lado e desse lado, pra deixar bem firme, e aí é só lixar e pintar. E olha só, como eu vou deixar aqui na lavanderia e geralmente eu lavo o chão e tudo, eu resolvi colocar essas rodinhas nele, ó, então eu vou colocar quatro rodinhas aqui embaixo, e até é legal porque eu consigo movimentar ele, né? Então eu vou fazer um furo agora, ó, pra poder encaixar as rodinhas. E aí 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 Olha só, eu decidi pintar só essa madeira aqui de cima e deixar o restante natural, que eu achei bem bonito. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, como eu mostrei pra vocês, eu vou deixar esse cesto de roupa suja aqui embaixo, mas eu vou encapar ele com esse tecido aqui, é o mesmo tecido que eu vou usar pra fazer a cortina da pia, depois eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou encapar ele aqui todo em volta, vai ficar bem bonito, e eu vou usar cola de silicone. Vou mostrar pra vocês. Então, olha só, eu comecei fazendo um acabamento aqui na lateral do tecido, ó, e aí eu usei essa cola aqui, ó, que eu sempre uso quando eu preciso colar algum tecido, ela é muito boa, gente, essa cola de silicone líquido aqui. E dessa marca, eu já testei de outras, mas essa marca aqui foi a que, assim, eu achei melhor. Então, eu fiz o acabamento, ó, aqui também, pra poder depois fazer o acabamento lá atrás, na hora de virar o tecido. Então, agora eu vou encapar ali o cesto. Olha só, agora pra colar o tecido aqui no cesto, eu tô usando essa cola aqui, ó, adesivo instantâneo da Acrylex, que eu tô achando que ficou mais firme aqui do que o silicone. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Olha só, prontinho. E aí o que eu fiz? Aqui embaixo eu fiz aquela prega que eu mostrei pra vocês, mas no próprio tecido. E ali em cima eu colei com a cola de artesanato, mas eu coloquei só em alguns pontos pra quê? Se eu precisar depois tirar esse tecido pra lavar, eu consigo tirar e depois eu colo de novo, sabe? Depois de lavar, então pra ficar mais prático. Mas olha como ficou lindo. Ficou bem legal, né? E agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou colocar essa presteleirinha aqui em cima, que eu vou colocar alguns produtos de limpeza nela também. E aí eu vou usar essas mãos francesas que eu já tinha aqui em casa também. Essa daqui tá até meio tortinha, mas eu vou aproveitar ela. Então eu vou instalar agora. Tchau. 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 O próximo passo agora vai ser decorar aqui essa parede. E o que eu vou fazer? Eu vou usar uma esponjinha dessa, ó. Eu vou usar esse lado menor aqui. E a gente vai carimbar a parede. Eu coloquei um pouquinho de tinta, é a mesma tinta que eu usei pra pintar aqui a madeira do móvel. Coloquei um pouquinho aqui e a gente vai mergulhar, aí molha a esponja. Tira o excesso de um papel, eu peguei aqui um papelão, ó. A gente vai tirar o excesso e carimbar na parede. Eu lembro quando eu disse que nós ficamos juntos agora até sempre. Só nós, só nós. Eu disse que nós não seria como todos os outros. Fim e nos perguntei, não nós, não nós. Fim e nos perguntei, não nós. Fim e nos perguntei, não nós. Fim e nos perguntei, não nós. Outra coisa que eu quero fazer aqui é uma cortininha aqui embaixo do tanque pra esconder essa tubulação. E aí pra isso, olha só, eu escolhi esse tecido aqui. Esse tecido ele é um jaguar e eu amei essa estampa dele em tons de cinza, branco, preto. Então eu amei, é esse tecido que eu vou usar pra fazer a cortina embaixo do tanque. Além do tecido, a gente vai precisar de uma cola também. Eu vou usar essa cola aqui de silicone líquido, que é uma cola fria. E ela é muito boa pra colar tecidos assim. Comprei também uma entretela e os ilhós da cortina. E eu vou fazer essa cortina da mesma maneira que eu fiz a cortina da sala. Tem vídeo aqui no canal mostrando pra você como você pode fazer uma cortina em casa sem costura, usando cola. Então se você não viu esse vídeo ainda, vai lá assistir pra você entender direitinho como fazer uma cortina em casa. Eu vou fazer da mesma maneira, mas vou acelerar aí o vídeo pra vocês, porque já tem um tutorial bem detalhado aqui no canal, tá bom? Então bora lá começar a fazer essa cortininha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A cortina ficou pronta e agora é pra colocar aqui no tanque, eu vou usar esse cabo de vassoura. Eu vou tirar esse plástico de volta, em volta dele e cortar no tamanho certinho, ó. E aí eu mostro pra vocês. Come this way Let me be a friend My home's open wide We can live here We can die Mais uma vez eu reaproveitei o que eu já tinha aqui em casa, então eu tinha esse suporte aqui, que é o que na verdade eu nem sei do que que é, mas deu certinho aqui com o cabo da vassoura, então eu prendi aqui com dois parafusinhos e encaixei. E aí desse lado, pra conseguir remover, eu coloquei essa peça aqui que parece uma mão francesa, que eu também tinha aqui em casa, pra apoiar, porque aqui eu consigo tirar fácil pra lavar a cortina e tudo. Então deu certinho, olha, e improvisei com o que eu já tinha aqui em casa, mas se você quiser, você pode comprar um varão de cortina mesmo, né, com as pecinhas e fazer certinho, mas aí aproveitei o que eu já tinha aqui em casa mesmo, ó, e aí eu fiz pra fora essa parte da cortina pra tampar, ó, os dois cantinhos e ficou perfeito, olha só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, gente, acabei de pendurar esses ganchinhos aqui, ó, que eu comprei, pra pendurar a vassoura, rodo, pá. Então eu colei eles aqui, tomara que não soltem, depois eu conto pra vocês. E aí eu vou deixar a vassoura, o rodo e a pá aqui penduradinho, ó, do lado do móvel, acho que vai ficar bem legal. Então olha só, gente, deixa eu mostrar pra vocês o resultado final de como ficou aqui a lavanderia. Então vamos lá, ó. Ali em cima eu deixei aquela prateleirinha que eu instalei, ó. Coloquei uma plantinha pra decorar, aqui tem alguns paninhos de limpeza, aqui tem esse potinho, ó, com bombril, que eu deixei aqui. E aqui tem uma misturinha que eu uso pra passar na casa também. Aí eu pendurei aqui esse negocinho de limpar o vaso sanitário que eu não uso, deixei aqui pra decorar. Aqui em cima tem, ó, prendedor de roupa aqui dentro dessa cestinha. Aqui nessa cestinha tem os produtos que eu mais uso, assim, na limpeza da casa. Então tem detergente, é, limpador perfumado, tem lustra móveis. Então eu deixei essas coisinhas que eu uso mais no dia a dia aqui. Aí aqui embaixo, ó, ficaram os produtos pra lavagem das roupas. Então aqui tem amaciante, ali tem o tira manchas. E aí aqui embaixo tem alguns produtos também que eu não uso sempre, sabe? Tem alguns ali que são estoque também, quando acabar eu pego. Então eu deixei aqui. Aqui também tem saco de lixo, ó, algumas esponjinhas. Então eu deixei essas coisas que eu não uso sempre aqui. Aqui tá o cesto de roupa suja, que eu achei que ficou lindo. E aí aqui no cantinho, ó, eu pendurei, né, os ganchinhos pra colocar rodo, vassoura. E aqui nesse cantinho eu deixei o meu aspirador de pó, ó. Coloquei ele encaixadinho aqui pra ficar guardado e organizado. Aqui do lado eu deixei o meu varal de chão. E aí aqui na frente fica o tanque, ó, com a cortininha que eu fiz, mostrei pra vocês. E aqui embaixo, ó, dá pra esconder bastante bagunça. Isso que é legal, ó. Coloquei ali o meu mop, pá também que não coube ele pendurado. Aqui tem um balde com roupa de molho. Inclusive eu queria dicas de vocês, se vocês conhecem algum produto que limpe isso aqui do chão, ó. Eu acho que é ferrugem porque devia ficar o botijão de gás do antigo morador aqui, ó. E aí ficou tudo enferrujado. Se vocês tiverem alguma dica, algum produto, me deixem aí nos comentários. Mas, ó, ficou bem legal com a cortininha. Deu pra esconder bem a bagunça. E pra quem sempre me pergunta, ó, o meu botijão de gás fica aqui, do ladinho do tanque, ó. E aí aqui em cima eu deixei esse organizador aqui, com a bucha, sabão também. Aqui, ó, logo do lado do tanque tem espaço pra máquina de lavar. Quando eu comprar a minha ela vai ficar aqui nesse cantinho. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o joinha pra mim. Se inscreve no canal também, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo. E até o próximo vídeo.